Música Boa tarde Irmãos, abram sem demora comigo o Santo Livro No Evangelho de Mateus capítulo 5 Mateus capítulo 5 Quero dizer para vocês mais uma vez que é uma honra e um privilégio estar aqui com vocês Agradecer e louvar a Deus por estarmos aqui em pleno domingo, cidade de São Paulo Às 4 da tarde realizando um culto Isso é maravilhoso, nós temos essas opções de culto Opções para louvar, adorar a Deus e aprender a sua santa palavra Estarei ministrando essa palavra no término do culto Vai ter uma classe de escola dominical Que eu vou estar dando aula aqui então após esse culto também Uma aula na escola dominical Após isso eu estarei aqui embaixo Eu trouxe uns livros como eu sempre faço E vou estar ali se alguém quiser comprar, quiser que eu assine E o conteúdo deste livro é o que eu vou pregar agora O tema da minha mensagem É o mesmo tema deste livro que eu escrevi O perfil do verdadeiro cristão Mateus 5 verso 1 diz assim Vendo Jesus as multidões Subiu ao monte Como se assentasse, aproximaram-se os seus discípulos E ele passou a ensiná-los dizendo Bem-aventurados os humildes de espírito Porque deles é o reino dos céus Bem-aventurados os que choram Porque serão consolados Bem-aventurados os mansos Porque herdarão a terra Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça Porque serão fartos Bem-aventurados os misericordiosos Porque alcançarão misericórdia Bem-aventurados os limpos de coração Porque verão a Deus Bem-aventurados os pacificadores Porque serão chamados filhos de Deus Bem-aventurados os perseguidos Por causa da justiça Porque deles é o reino dos céus Bem-aventurados sois Quando por minha causa vos injuriarem E vos perseguirem mentindo Disserem todo mal contra vós Regozijai-vos e exultai Porque é grande vosso galardão nos céus Pois assim perseguiram os profetas Que vieram antes de vós Deixa aberto aí, não feche Feche apenas os olhos Pai Santo Diante de ti nos colocamos Mais essa tarde, Senhor Conscius Da sua infinita misericórdia Conscius da nossa Pequenez Da nossa miserabilidade E da nossa urgente necessidade De graça Senhor Não deixa ser só mais um culto Uma programação Que haja demonstração De poder E do Espírito Santo De modo que Almas sejam salvas Santificadas Edificadas Que tenha uma noção Muito maior Da sua grandeza E do seu amor E do que foi feito No alto daquele madeiro Que o teu reino avance Senhor Que o Senhor receba Glória para si E nos conforme A imagem do seu filho Em nome de Jesus Amém Irmãos Mas talvez muitos de vocês Não saibam O que significa Estas bem-aventuranças Bom Jesus está aqui Sobe em um monte Ele vai pronunciar Aquele que vai ser O seu maior discurso A sua maior pregação O sermão do monte O sermão do monte É a constituição do reino O programa de governo do reino O reino de Deus Havia chegado Junto com o reino O rei Jesus E agora Vem a lei do reino A constituição do reino E eu vou falar mais sobre isso Na escola dominical Daqui a pouco E ele inicia O sermão do monte Com as Bem-aventuranças O que são as bem-aventuranças? Uns capítulos atrás Ele anuncia Que o reino de Deus É chegado João Batista Começa a pregar Arrependei-vos Porque o reino de Deus É chegado Para ingressar No reino Eu tenho que passar Pelo arrependimento Palavra grega Metanoia Então todos Que se arrependem Passam por metanoia Ingressam Neste reino Que não é físico Não é natural Agora Como eu faço Para saber Se eu sou cidadão Deste reino? Súdito Deste reino Se de fato Eu ingressei Neste reino Você vai me dizer É porque eu congrego Na presbiterina de Pinheiros Não Eu sou cidadão Eu sou cidadão do reino Porque eu desci as águas Ou eu porque Eu fiz a minha profissão de fé Não É porque eu tenho dons Falo até em línguas Estranhas Mas muito estranha Você precisa ver Não Qual é a evidência Que você integrou No reino É que você passou Por metanoia Metanoia Excede E transcende A religião A liturgia Os votos É uma obra Supra Sobrenatural Ok? Então essa é uma evidência Agora como eu sei Que eu passei por metanoia Mateus capítulo 5 As bem-aventuranças Não, mas não entendi As bem-aventuranças São Características Do verdadeiro crente O crente não Deve buscar Ter as Bem-aventuranças O crente É obrigado Ter As bem-aventuranças São oito Bem-aventuranças O que são? Oito características Do crente Mas são oito Características De uma categoria De uma categoria de crente Deve ser para o pastor Hernandes Para os bispos Para as autoridades Não As bem-aventuranças São características De todo E qualquer Crente Todo crente Possui as bem-aventuranças Ah, tá E quantas Bem-aventuranças? Eu devo ter umas três O outro tem dois O outro tem cinco Um tem um Não Todos os crentes Devem possuir Todas as oito Bem-aventuranças Então são Características Que todo Crente deve Possuir E todas As bem-aventuranças Não existe Ah, eu sou manso Mas não sou pobre De espírito Sou pobre De espírito Mas não sou misericordioso Não Então As bem-aventuranças Traçam O perfil Do verdadeiro Crente Você quer saber Se é crente Ou não? As bem-aventuranças São testes São testes Que validam A nossa conversão E está faltando Isso aqui Gente Está faltando Na igreja de Cristo Os bem-aventurados Está faltando Regeneração Está faltando Novo nascimento O que eu estou vendo É igreja demais Crente demais Culto demais Mas não estamos vendo Veia Fibra Nascimento As bem-aventuranças Falam de Alienígenas É isso que nós somos O que nós estamos vendo É igrejas Terrenas demais Você conversa com o crente Mas dá uma canseira Parece que está conversando Com o Faustão Com o Gugu Com o Ratinho Gente do céu Não abre a boca não Filho É cada canseira Irmão Apesar de eu ser novo Eu conheci crente A moda antiga Crente raiz Crente que nas veias Fervilhava o sangue Do Senhor Jesus Crente mesmo Que não negava a sua fé Gente estranha Gente alheia Esse mundo Quando eu falo Alienígenas É que não é da terra Quando Jesus fala Para Nicodemus É necessário Nascer de novo Ele usa a palavra Griga Gnés Anotem Nascido do alto Em 1ª P3 Diz Que é nascido Uma nova natureza Uma natureza Regenerada Então seja Pedro fala Da nova natureza E João Fala da origem Pedro fala Anagnésis Nova criatura João fala Gnésis Anotem Nascido do alto Ou seja Temos uma nova natureza Que não vem da terra Vem do alto Agora como eu sei Que eu recebi essa natureza Primeiro Bem-aventurados os humildes Ou pobres de espírito Porque deles é o reino de Deus Primeira característica Do salvo Do verdadeiro Do crente raiz Do crente Crente e crente Porque tem o crente E o crente e crente Crente e crente Está em extinção Primeira característica Ele é pobre de espírito Que é isso? Eu não vou ter muito tempo Mas eu vou resumir neste hino Nada trago em minhas mãos Só em tua cruz me apego É aquele que não confia Nas suas obras Nem nos seus méritos Para ser salvo É aquele A palavra pobre No grego aqui É miserável É pobre É aquele que não tem nada Porque existe o pobre Não tem luxo Não tem conforto Mas vive E tem aquele que é o Mendigo A palavra grega aqui É o Desesperadamente pobre É aquele que reconhece A sua falência espiritual É aquele que conhece A sua indignidade A ideia é assim Você perguntar para o muçulmano Por que você é salvo? Por que você é aceito por Allah? Porque eu observo o Corão Sigo as suas tradições E faço todas aquelas berrações Pergunta para o católico Por que eu faço as procissões Vou às missas E faço os ritos Pergunta para o espírita Por que a reencarnação? Você perguntar para um crente E você? Por que você é salvo? Bom Sou um pecador Não mereço ir para o céu Não sou digno E tudo que eu faço É trapo de imundícia É só pela fé E pela fé somente Eu vou para o céu Baseado nos méritos de outro Nada trago em minhas mãos É o publicano e o pecador Batendo no peito Tem compaixão de mim Pecador É aquele que não é arrogante É aquele que sabe Da sua insignificância O tal do crente arrogante Está na moda Crente soberbo Autossuficiente Ensimesmado Senhor da glória O verdadeiro não O verdadeiro sabe quem é Sabe de onde Deus tirou ele Sabe do que ele é feito Por isso ele não se orgulha Paulo diz assim Se for para me gloriar Me gloriarei Na cruz de Cristo Longe de mim gloriar Em outra coisa A não ser na cruz de Cristo Para o qual Eu estou morto para o mundo E o mundo para mim Você tem essa característica? Sabe que só levantou hoje Por causa da graça Antigamente eu achava Que eu precisava da graça E do poder de Deus Para pegar a palavra Hoje não Eu preciso da graça De Deus Para amarrar um sapato Você sabe que está vivo Hoje só por causa Da graça Que tem os dons Que tem por causa Da graça Que tem o corpo A inteligência O que tem Pela graça E que só Deus E Deus só te aceita Pela graça Esse é o pobre de espírito Nada traz em suas mãos É humilde Por isso trata as pessoas Com humildade Vem num culto Ele não consegue ficar Desperto Olhando o relógio Beliscando os outros No celular Não Ele tem tanta consciência De quem ele era E do que Deus fez Que ele venha a um culto Por menor que seja E ele não Não consegue Ele se constrange Ainda mais quando Canta esses hinos Ao contemplar A gloriosa cruz Onde feriram O rei dos judeus Começa a derramar as lágrimas Porque ele sabe Que aquelas feridas Foram por nossa causa Primeira característica Segunda Bem-vindos os que choram Porque serão Consolados Segunda característica Ele chora Ah, então eu sou Pastor, eu sou crente Eu não posso ver Uma cena de novela Que eu choro É bem, é É um chororô Lá em casa É tudo crente Não, querido Eu não estou falando De ser pamonha Esse chora aqui Primeiro Chora pelo Por quê? Não é pela novela Não, meu bem Aqui a segunda Característica Do crente Ele é Quebrantado Agora ele chora Por quê? Por duas coisas Pelo pecado Pelo pecado Ah, pastor Ah, pastor Que se disser Que se dissermos Irmãos Estamos ofendendo Estamos ofendendo Gênesis 6 quando ele vê essas leis espúrias, quando ele vê essa sujeira do Senado, do Congresso, quando vê as atrocidades que são feitas com inocentes, ele se chora. Eu conheço gente, a gente está perdendo esse tipo de crente, que vê o tipo de notícia desse, crianças são abusadas no orfanato, ou, tráfico de adolescentes para prostituição, desligam o noticiário, entram no quarto, Senhor, eu não conheço aquelas jovenzinhas de 12 anos, que estão indo para, que estão sendo vendidas, na Índia, para exploração sexual, mas eu oro por elas, tem misericórdia, poupa essas meninas, livra elas, salva elas, só vê o noticiário desligar, para ir orar por pessoas que ele nunca viu, que ele não sabe quem é, temos que resgatar isso, e esse é o perfil, Jesus não viu as multidões, o que que ele fez? Se compadeceu delas, porque eram ovelhas, sem pastor, tudo que Jesus fazia, ele curava, fazia tudo, não era? O que que a Bíblia fala que ele sentia antes? e movido de íntima compaixão, curou, multiplicou, sarou, ressuscitou, quebrantado, nossos olhos estão muito secos, tem gente morrendo, há uns montões no mundo, gente, olha o que aconteceu lá, em Moçambique, olha o que aconteceu lá, sete dias, cinco dias depois, a praia trazendo os corpos, meu Deus do céu, que atrocidade, vidas sendo esmagadas, como insetos, e nós não podemos estar dando gargalhada, ao menos temos que ir no quarto, Senhor tem misericórdia, dessas pessoas, eu estou indo ao Paquistão agora, em novembro, o pastor de lá me mandou as fotos, eu vi tudo, e eu sei que eu posso, eu corro risco de vida, mas a Bíblia diz, como invocarão, se não ouvirem? Como invocarão em quem não crê? E como crerão se não ouvirem? E como ouvirão se não pregarem? E como pregarão se não forem enviados? Amém. Tem que ir. Quarta, terceira, bem-aventurados os mansos, porque herdarão a terra, então primeiro, o crente é pobre de espírito, reconhece a sua falência, é humilde, segundo, ele é quebrantado, terceiro, ele é manso, manso aqui, importante você saber, as bem-aventuradas, não são qualidades naturales, espirituais, ah, o extrovertido, o manso, que é bonzinho, sossegado, não é isso, são qualidades espirituais, não tem nada a ver com temperamento, nem personalidade, o manso, muita gente pensa, é o tranquilo, o cegado, não, não é isso, o manso, está ligado ao Salmo 37, o que é o manso? o manso, é aquele que não entra em disputa, que não faz barraco, esse é o manso, não tem a ver com, ser introvertido, o manso é assim, vou dar um exemplo, lembra de Ló e Abraão, seu sobrinho Ló, quando foram disputar os pastores, as terras, eu quero, esse lado, Abraão disse, está vendo a esquerda? se você quiser, pega ela, essa parte da terra, mas se você não quiser essa, pega a direita, não faz diferença para mim, o manso Abraão, não entrou em disputa, não vamos brigar com isso não, fica com a parte que você quiser, os mansos são aqueles, que não ostentam, que não disputam posições, heranças, títulos, manso, é aquele que o coração, não se inclina, para as posições, as posses, as honras, não, 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 se é para evitar a contenda, leva para você, eu não quero, agora o que acontece, crente que entra em disputa, essa herança é minha, sai daí, sai na mão, crente que entra em disputa, e cai igual o pastor, e volta doente, eu vou sumir, não, eu que vou sumir, e saia meu, não existe isso, ele não ostenta, não tem opulência, ostentação, crentes vaidosos, soberbos, querem as primeiras posas, os primeiros cargos, os primeiros títulos, tudo o que eles têm, e brigam, entram em rinhas, para conquistar, para conquistar essas posições, não, o crente verdadeiro, ele perde, para o outro ganhar, ele não briga por posições, ele contenta com o que ele tem, ele, 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 fica feliz com o segundo lugar, irmão, irmão, se o primeiro lugar vai te deixar feliz, pode ficar, ele está quietinho, ele é igual Jesus, oh, não diga a ninguém, quem te fez isso, Jesus não quer popularidade, Jesus tirou, muitos da, enfermos da multidão, para curá-los fora da cidade, porquê? Porque Jesus era manso, lembre-se disso, não entramos em disputa, não ficamos brigando, para quem vai sentar na esquerda, ou na direita, do lado dele, não ficamos disputando cargos, prestígio, é, disputando heranças, nosso coração não é inclinado, o manso, a palavra mansa aqui, no grego é a ideia de uma fera, que foi domada, que foi domada, essa fera é, é comum do ímpio, o ímpio, que é o primeiro lugar, que é o melhor, que é tudo para ele, ele disputa, e é uma disputa acirrada, ele se empenha, o justo não, ele teve esse coração, essa fera, dominada, domada, domínio próprio, autodomínio, domínio das suas faculdades, das suas inclinações, você é assim, quebra o palco, meu amor é assim, não é, por pura vaidade não é, e briga com ela, até impor, impor a sua opinião, porquê? Porque não aceita ficar por baixo, o manso, você tem razão, meu amor, eu me equivoquei, dentro da igreja, imagina se o pastor tem, uma igreja inteira só de manso, que delícia, pastor, isso aqui, isso aqui, querido, não é assim, você está errado, você arrepende, o manso, está certo pastor, quem sou eu, para reivindicar os meus direitos? O manso, não reivindica os seus direitos, ele é submisso, meu irmão, igual Jesus, como ovelha, muda perante seus tosquiadores, não abre, agora crente, truculento, crente, eu não levo desafora para casa, ah, se arrepende miserável, crente leva desaforo, e leva muito mais para casa, o crente é humilde, o crente chora, o crente é manso, quarto, o crente tem fome e sede de justiça, é a quarta característica do crente, deixa eu ver a hora ali, tem mais seis minutos, Lloyd-Jones não gostava nunca de fazer nada ao vivo, porque falou, e se o Espírito mover em mim, como é que faz? Faz para dar licença, que o horário de TV cortou, venceu, vamos lá, vamos chegar, olha outra característica linda, pastor Erival, bem-vindos os que tem fome e sede de justiça, Palmeiras e Corinthians, no Murumbi, a seis, a seis, um culto aqui na Pinheiros, o crente, mas ele nem hesita, ele nem titubia, ele vai no culto, fome e sede de justiça, ele tem o interesse pelas coisas espirituais, em detrimento, as naturais, ele é fominha, onde tem culto, ele está, vigila, ele compra a bíblia, ele ouve o louvor no carro, ele vê pregação em carro, fome de Deus, fome de Cristo, fome do Espírito, agora Jesus, você fala, o crente está feliz, é tão, tão alegre, aí você fala para ele, vamos no culto, o que é isso gente? Ele está numa felicidade, e falando das coisas dele, e sei o quê, vamos fazer o culto doméstico, acabou a graça, irmãos, uma das marcas, por exemplo, vamos dar um exemplo, vamos lá, quem tem fome, está duas, três, quatro, cinco horas sem comer, depois de cinco horas, vai procurar o quê? Vai fazer o quê? Procurar comida, então, a pessoa que está com fome, fica perto de uma geladeira, fica perto de uma lanchonete, num restaurante, vai quer saciar fome, o crente verdadeiro, fica próximo, de onde tem alimento para ele, fica próximo a um culto, a escola dominical, uma igreja, a um culto doméstico, livros, a biblioteca dele, o quarto de oração, porque ele quer se fartar, de Deus, é isso, não é fome pelos títulos, fome pelo mundo, fome por essas coisas, não, ele tem fome de Deus, é bom demais, aí vem um novo convertido, na igreja da gente, todo entusiasmado, não menino, para com isso, vai passar, não faça isso, se ele estiver pegando fogo, bota mais fogo nele, lá na nossa igreja, quando aparece um assim, eu dou a chave, vai filho, fica trancado aí, vai, sexto, bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia, sexta bem-aventurança, o crente, é misericordioso, o que que é misericordioso? que usa de misericórdia, pecaram com ele uma vez, pecaram com ele duas, pecaram com ele três, pecaram com ele dez, ele perdoa, o que que é mais misericordioso? eu gosto desse tipo de crente, que está no trânsito, ou na rua, aí passa os miseráveis, descamisados, sem teto, pobres, destroçados, o que que ele faz? o misericordioso, se compadece, da desgraça alheia, da fome alheia, da miséria alheia, ele não só se consterna, porque muita gente tem, ai olha lá, fica quebrantado, mas não vai lá ajudar, ele não só tem o sentimento, pela desgraça alheia, quer seja espiritual, teológica, financeira, civil, social, política, ele, ele se consterna, como ele se esforça, para aliviar a dor, a dor, do miserável, quer seja financeira, espiritual, o misericordioso, para o carro, atende, vamos atender aquele fulano, o misericordioso, está fechando a igreja, chega alguém, uma alma moribunda, calma, amor, eu vou chegar um pouco mais tarde, o que foi meu filho, vou te atender, tem misericórdia, Jesus não parava, diante das multidões, cheio de misericórdia, gente, nós não podemos ser assim, cada um por si, Deus por todos, não, a ideia é assim ó, cada um por si, Deus por ninguém, essa que é a verdade, vamos parar, vamos gastar tempo com gente, nós estamos usando pessoas, e amando coisas, nós devíamos estar usando as coisas, e amando pessoas, o misericordioso faz isso, sétima, acho que é sétima, sexta, bem-aventurados os limpos de coração, porque verão a Deus, dois minutos, bem-aventurados os limpos de coração, porque verão a Deus, o que é o limpo de coração? Muita gente pensa o puro, fala de santidade, o texto reporta para a santidade, mas não é isso, a palavra limpo aqui, puro, do grego é, da ideia de, purificação do metal, purificação do metal, quando você pega o metal valioso, o ouro por exemplo, e colhe da natureza, ele está cheio de metais, de impurezas, você submete ao fogo, aquelas impurezas, sai o ouro, fica genuíno, essa é a ideia, bem-aventurado aquele, que não tem metais, lealdades, competindo no seu coração, ídolos, metais, ídolos, competindo no coração, é aquele que tem um coração, singelo, único, e exclusivo, para Deus, esse é o puro, um coração singelo, sensível, sem ídolos, sem disputas, entregue totalmente a Deus, como o de João Batista, quando ele chegou, eu não sou o Cristo, aquele que vem após mim, é maior do que eu, cujo eu não sou digno, desatar as sandálias, convém que ele cresça, e que eu diminua, olha o puro, esse é o puro, agora o sétimo, bem-aventurado os pacificadores, porque são chamados filhos de Deus, o que é o pacificador? Promotor da paz, está, aponta para essa ideia, onde tem uma contenda, ele chega, a contenda cessa, o crente de hoje, onde não tem contenda, ele chega, a contenda começa, eu falo assim, em tom de brincadeira, mas com um pesar, porque eu sei, do crente barraqueiro, irmão, se não der certo na palavra, vão te dar uma tunda irmão, vocês não conhecem esse termo aqui, tunda? Surra irmão! Não, a ideia do pacificador, é assim ó, justificado, pois pela fé, temos paz para com Deus, ele se reconciliou com Deus, mediante a cruz de Cristo, paz, e agora, pacificador, ele pega outros, que estão em inimizade contra Deus, e os reconcilia, esse é o pacificador, que pega os pecadores, que são inimigos, estão em briga com Deus, e mediante a pregação do Evangelho, os reconcilia, último, bem-vonturados os perseguidos, por causa da justiça, porque deles é o reino de Deus, a oitava, é consequência de se ter as outras sete, por ser, humilde, manso, quebrantado, puro, misericordioso, pacificador, o mundo recebe isso, com hostilidade, então, eu sou perseguido, por possuir as outras sete, não é perseguido, porque pagou o carnet atrasado, porque está devendo não, é perseguido por ser santo, puro, justo, o mundo recebe isso, com hostilidade, e persegue, então vai, a oitava, gente, o que está acontecendo com a perseguição, ninguém persegue nós mais, ninguém odeia a gente mais, o mundo está uma delícia, é stand-up comedy, gospel, é pastores em programas de TV, talk show, o mundo, e a igreja está um casamento, está um romance, que é uma coisa de doido, nós nunca seremos amigos desse mundo, se perseguirão a mim, perseguirão a vós de todos, sereis odiados, por causa do meu nome, crente que é crente, é perseguido, caluniado, zombado e rejeitado, porque se parece com o seu Senhor, essas são, as características, do verdadeiro crente, se você não as tem, você vai orar, Senhor, será que de fato eu sou salvo? Eu acabei de ver o teste, se você as tem, Senhor, aperfeiçoa, desenvolva-as em mim, amém? Fecha os olhos, curva a cabeça, Senhor, graças te damos Senhor, por essa palavra, queremos passar por metanoia, ingressar no reino, e sermos puros, pobres de espírito, mansos, misericordiosos, quebrantados, pacificadores, e por que não, perseguidos, pela sua justiça, dá-nos um coração desse, em nome de Jesus, amém.